Fala aí galera, tudo beleza? Aqui fala aí, é o Kirito e bom galera, abençoem pra vocês mais um vídeo de DragonBlock C E galera, eu tô novamente aqui, tipo, no servidor, mas mano, eu não tô, tipo assim, pra gravar um vídeo de DragonBlock C online, ok? Cês tão vendo aqui, eu tô com o Dragon, só que ele não tá falando, ok? E, tipo assim, a gente tirará um aviso pra vocês que a gente tá querendo criar uma série, tipo, jogando com vocês Mas não no servidor, entendeu? Tipo assim, no mundo mesmo, só que todo mundo jogando junto, sobrevivendo junto Só que é o seguinte galera, vai ser apenas pra 10 pessoas, contando comigo e com o Dragon já são duas E a gente tem um amigo aí nosso aí também, que já vai dar 3, então mano, os 7 primeiros inscritos que quiserem participar Você tem que fazer a seguinte coisa, cês tem que deixar o seu Skype na descrição, deixar o like no vídeo e se inscrever no canal Aí você pode participar com a gente, jogar, ok? E bom mano, é um vídeo bem curto, só pra dar um recado pra vocês, ok? E mano, obrigado aí pelos inscritos e pelos likes que cês tão dando, mano, tô muito feliz mesmo E aí sim, eu quero só avisar vocês que já vai sair um vídeo de DragonBlock, tá? Então, não precisam ficar, né? Né? Entendeu? Tipo, desesperados E bom, espero que vocês tenham gostado, um abraço a todos e fui!